Olá pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal, Vendas Urbis na área, trazendo aí mais uma novidade pra vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa lanterna tática militar modelo T9, LED XML, né? O famoso LED T9, que é um dos mais fortes atualmente no mercado. E eu vou falar um pouquinho sobre o que acompanha. Bom, primeiramente, caixa original, selo holográfico aí da marca, tá? Infelizmente, aí tem muitas lanternas à venda aí de baixa qualidade. Então, nossa aqui é original e possui o selo holográfico. Acompanha a própria lanterna, bateria, 4.2 volts, 8.800 mAh. A base, pra você colocar a bateria pra carregar. Carregador veicular e carregador aí de parede bivolt. Funciona tanto no 110 quanto no 220. Bom, eu vou falar um pouquinho das funções do produto, mostrar pra vocês também. Ela tem o zoom, ou seja, ajuste de foco. Fechada, ela dá aproximadamente aí 14... 14 centímetros e 7. E aberta, vai chegar aí nos 16, 16,5. Dá exatamente aí 16,5. O LED dela é o famoso XML T9, né? Que esse LED possui 4 LEDs numa janela, no caso. Como vocês podem ver aí, ó, não sei se vocês conseguem visualizar. São 4 LEDs em apenas um único produto. Além da regularidade do foco, ela possui 5 modos de funcionamento. Então nós temos aqui o modo forte, o modo Econômico 1, o Econômico 2, o Estrobo e o SOS. Vou desligar aqui. Reparem que o ambiente aqui, ó, está a luz do dia e a lâmpada está acesa. E mesmo assim, ó, a lanterna ainda é muito mais forte. Pra efeito comparativo, eu vou mostrar aqui uma outra lanterna que nós temos. Só pra vocês verificarem aí a diferença. Olha só. Essa lanterna já é forte e agora eu vou ligar a lanterna XML T9. Olha só a diferença, pessoal. Olha só, essa é a minha lanterna aqui, que já é forte e a diferença T9. Olha só como ela simplesmente oculta aí a outra lanterna. Olha só a diferença, ó. Se eu fechar o zoom aqui, olha só. Ela cega aí a outra lanterna, ok? Então é isso aí. Foco aberto, foco fechado. Produto de extrema qualidade. Feita em liga de alumínio, tá? Vai dar uma alta resistência do produto. E lembrando que todos os nossos produtos são testados antes de serem enviados. Justamente pra que você não tenha nenhuma surpresa desagradável. E lembrando que todos os nossos produtos possuem garantia e nota fiscal, ok? Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Uma lanterna de extrema qualidade. Pra quem quer uma excelente iluminação e um excelente produto, tá aqui. Ok? É isso aí. Mais uma vez, você deve agradecer a presença. Muito obrigado. Vendas URGS. A nossa obrigação é sua satisfação.